Conforme anunciado, agora nós vamos conversar com os responsáveis pela administração do Hospital Regional de Três Lagoas. Porque foi anunciado que o Hospital Regional começa a funcionar agora em junho. E aí, vai ou não vai funcionar, hein? E nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Samir Sivieiro, que é o diretor-presidente do Instituto Aqua, que é o instituto responsável pela gestão do Hospital Regional de Três Lagoas, e o Demetrios de Lago Parejo, que é o diretor-geral do hospital. Sejam bem-vindos e bom dia. Bom dia, obrigado. Agradecemos o convite desde já. Estamos à disposição para falar um pouquinho sobre o trabalho que será feito a partir de 15 de junho, então, no Hospital Regional de Três Lagoas. Samir, o hospital entra em funcionamento agora nesse mês de junho? Sim, sim. Ele entra em funcionamento dia 15, com 42 leitos, como um mini-hospital pediátrico. É o perfil que foi definido junto à Secretaria de Estado de Saúde do governo, né? Muito em função da demanda que hoje vive o país por leitos de pediatria. Então, definiu-se esse início de perfil de hospital, mas também teremos alguns leitos para adultos, certo, Demetrios? E o atendimento ambulatorial também. Nós estaremos iniciando dia 15, então, o pronto-socorro pediátrico, porta aberta, com bastante demanda espontânea, né? E também estaremos iniciando o pronto-socorro, o atendimento ambulatorial clínico. São aquelas consultas ambulatoriais clínicas que também existe bastante demanda no Estado. O atendimento oferecido nesse início, ele foi definido em comum acordo com o município, com o Estado? Exatamente. Inicialmente, o contrato inicial do Instituto Aqua é com o governo do Estado, mas também passou por uma discussão junto à Secretaria Municipal de Saúde. Até enfatizo que, assim, realmente a gente vive uma demanda muito grande por leitos de pediatria no Brasil inteiro. Nós temos atuações em outros estados do país, então a gente sabe muito como é que está essa realidade no país. E isso se repete aqui. Em Ponta Polona, por exemplo, nós já temos um hospital em parceria com o governo do Estado, também passamos pela mesma dificuldade, então entendemos que realmente o perfil que foi discutido junto ao governo do Estado e ao governo municipal, essa demanda inicial começar por pediatria. O que não quer dizer que, ao longo dos próximos meses, o hospital virá tendo as outras, todas as especialidades que serão colocadas em prática no hospital. Então, inicia-se em 15 de junho por esse perfil mais pediátrico e em mais 45 dias, aí ele já abre com outras especialidades. Todas sendo discutidas junto sempre ao governo do Estado e o governo municipal. Quais são as próximas especialidades que serão oferecidas no Hospital Regional de Três Lagoas? Como o Samir colocou, na segunda etapa, esse mini hospital pediátrico, ele sobe para termos enfermaria pediátrica, UTI, serão 10 leitos de UTI pediátrica, 10 leitos de UTI cirúrgica e UTI geral e estaremos implantando também o centro cirúrgico com 10 salas cirúrgicas. Então, na segunda fase, nós teremos um pronto-socorro pleno, com todo o atendimento adulto e pediátrico. O ambulatório também já vai contemplar as especialidades cirúrgicas e nós teremos, então, um hospital já com cirurgias, vamos estar fazendo cirurgias eletivas, que também é uma demanda vinda da pandemia. Então, teremos um hospital já com PS pleno, com UTI pediátrica e adulta e centro cirúrgico completo também, com 10 salas cirúrgicas em pleno funcionamento. E quando que o hospital começa a funcionar 100% com todos os atendimentos? 100% a previsão é de até 8 meses, entre 6 a 8 meses. Justamente por conta, assim, nós temos, o governo do estado disponibilizou todo o financiamento da construção do hospital, fez o contrato conosco para que nós façamos a gestão e algumas áreas precisam ser adaptadas. Por exemplo, nós teremos aerodinâmica, ressonância magnética, tomografia. Todos os equipamentos estão comprados. O que precisa são adaptar as salas para recebimento desses equipamentos. Por exemplo, especificamente de tomografia e ressonância, você tem que fazer a baritagem das paredes para que não haja vazamento de contaminação para quem vai trabalhar. Então, essas, por exemplo, são algumas adaptações que a gente vai ser feita agora, a partir do dia 15 de junho. Quando a gente entra dentro do hospital, a gente começa a fazer essas adaptações e aí vai gradativamente aumentando a oferta de serviços. Hoje o hospital, a obra em si, a estrutura está pronta? Ela tem a quarta ala que será construída ainda também. Hoje ele está com 118 leitos. 116 leitos. 116, serão mais 70 leitos, né? Mais 70 leitos. Que é o último bloco que será construído ainda para contemplar a maternidade e algumas outras especialidades. Esse será dado início ainda esse ano pelo governo para finalizar. Quando finalizado ele terá 180 leitos. Então, quer dizer que todos os equipamentos já foram adquiridos? Só falta a instalação, esse processo? Falta a adaptação dos espaços para a instalação. E, de qualquer maneira, é importante colocar que nessa segunda fase a gente já vai ter quase que plenamente atividade. Nós ainda não teremos, após a segunda fase, quer dizer, daqui a 60 dias, nós não teremos basicamente a cardiologia de alta complexidade que demanda a instalação, como o Samir colocou, da hemodinâmica. É um aparelho mais sofisticado, uma coisa mais sofisticada. Mas também já está dentro do processo, a gente fazendo a instalação, nós vamos chegar na terceira fase, então, daí com plenitude, inclusive de atendimento em cardiologia de alta complexidade. Mas já na segunda fase nós teremos os 116 leitos completamente ativos e toda a estrutura cirúrgica e de terapia intensiva e ambulatorial de especialidades também, toda ela funcionando. Então, o hospital já vai estar com 90%, pelo menos, de sua plenitude a partir da segunda fase. Fica faltando só a terceira fase e depois a conclusão da ala C lá, né? Que serão mais 70 leitos do complexo materno-infantil. Então, vai ser um hospital de alta complexidade também. E vocês já discutiram com o hospital auxiliadora, como que vai ser o atendimento? O mesmo atendimento oferecido no hospital auxiliador ou nos demais hospitais da cidade vão ser oferecidos no hospital regional ou não serão atendimentos diferentes? Não, a definição do perfil do atendimento do hospital regional, ele é feito junto ao governo do estado, que é quem faz a regulação do atendimento para nós. Inclusive, essa discussão local não passa muito pela gente, pelo Instituto Aqua, pela administração do hospital. Esse perfil é definido localmente, qual que é a necessidade local e aí a partir disso que define-se qual que é o perfil de atendimento. Nós tivemos com a direção do hospital auxiliadora, mas essa definição de perfil quem faz são mais os governos. O governo estadual com o governo municipal, inclusive com as outras nove prefeituras que nós temos que também serão atendidas, que serão regulados. Ou seja, o atendimento feito no hospital regional, ele é regulado para a gente. Ou seja, ele é uma demanda que vem dos municípios para cá, mas organizada pelo governo do estado. O senhor falou aí de pediatria, UTI, então quer dizer que essa grande demanda que sempre teve em Três Lagos hoje, porque não temos aí uma UTI neonatal, o hospital auxiliadora está prestes também a instalar, enfim, depende também do ministério, habilitação. O hospital regional vai ter a UTI neonatal? Inicialmente, nós vamos ter a UTI pediátrica. A UTI, a terapia intensiva neonatal está sendo contemplada para quando tivermos o complexo materno-infantil. Entendeu? Nessa primeira fase nós teremos a UTI pediátrica. Futuramente o complexo materno-infantil vai haver. E o que o Samir colocou sobre a regulação estadual, é importante que a comunidade tenha esse entendimento. Até o nome da unidade é o hospital regional da Costa Leste. Ele é uma unidade regional, ele vem atender a macro região de saúde aqui de Três Lagos. E até nós, quando tivermos um paciente no nosso pronto-socorro e precisarmos internar, nós vamos solicitar a vaga para essa central de regulação estadual. Então, a nossa relação com os hospitais municipais do município, ela passa por essa regulação estadual. Os leitos são do Estado e toda a regulação é feita por eles. Então, a gente consegue separar bem o que é o município, que é a central de regulação estadual. A ideia, na verdade, é que pacientes desses municípios, Bataguaçu, Brasilândia, Paranaíba, enfim, pacientes que até então eram levados para a capital, para Campo Grande, sejam trazidos aqui para Três Lagos, para o hospital regional. Isso, o hospital surge para atender essa demanda, justamente. É uma discussão de, são dez municípios, me corrigindo se eu estiver errado, mas são dez municípios que são referenciados para cá. Então, as demandas que até então não eram resolvidas localmente, elas serão atendidas agora a partir do dia 15 de junho no hospital regional. O senhor falou que começa pelo atendimento da pediatria. Vocês já conseguiram contratar esses médicos pediatras? Porque a gente sabe que existe uma falta, uma carência de médicos pediatras em todo o Brasil. Vocês conseguiram atender essa demanda? Eu diria que a equipe está praticamente 100% montada já. Pelo menos as informações que eu tive até ontem estavam praticamente definidas aqui. Começa com quantos médicos pediatras? Nós vamos começar com o atendimento de pronto-socorro, né? Então, a demanda, a pediatria de alta complexidade, ela tem uma carência. Mas a pediatria como um todo não é bem assim. Então, esse início com médico pediatra intensivista e médico socorrista, pediatra socorrista, clínico, existe uma tranquilidade para a gente conseguir. E nós fazemos a contratação desses profissionais através de empresa médica contratada. E essas são grandes empresas que têm condição de trazer profissionais de fora, se for o caso. Então, a gente tem, assim, bastante tranquilidade. O processo que o Instituto Aqua utiliza na contratação desses profissionais é um processo já até vindo da expertise do Instituto Aqua e da grandeza. Hoje, o Instituto Aqua tem mais de 9 mil funcionários. São quase 30 unidades geridas pelo Instituto Aqua. E então, a gente tem essa tranquilidade. Mas, obviamente, que serão priorizados, essa empresa vai priorizar os médicos locais, que são mão de obra já conhecida e com mais tranquilidade também. Então, essa semana já estamos finalizando esse processo. E devemos já ter a equipe prontinha para essa primeira fase. Recentemente, o Instituto abriu um processo seletivo para a contratação desses profissionais. Vocês já concluíram esse processo? Todos os profissionais que vão atuar no Hospital Regional foram contratados, pelo menos para essa primeira fase? Sim, sim. Na verdade, sim. São processos diferentes, né? A contratação dos profissionais médicos é feita por empresa médica. E isso, no nosso formato, é muito interessante, porque, assim, é como se fosse uma concorrência nacional. Então, a gente consegue abrir para empresas do país inteiro participarem, que estejam dispostas a vir para cá fazer a gestão da parte médica. E a contratação dos seletistas é feita por um processo seletivo, com avaliação de graduação, entrevista pessoal. E essa primeira etapa nós já finalizamos. Serão 150 contratados que começam amanhã, já com integração, capacitação deles, para que estejam prontos para o dia 15. Então, essa primeira etapa já foi, sim, finalizada, de um formato muito transparente, que pode ser acompanhado pelo site do Aqua, institutoaqua.org.br. Todos os processos são publicados lá, acompanhados por quem fez a inscrição. E ele foi finalizado e inicia-se amanhã com a capacitação desses profissionais e a integração a partir da gestão que o Aqua faz. Foi necessário contratar muitos profissionais de fora, de outras cidades, ou a demanda que de Três Lagos atende ou não? Surpreendentemente, nós tínhamos até uma expectativa de ter bastante dificuldade para a obtenção desses profissionais. Mas nós tivemos mais de, para essas 150 vagas, mais de 3 mil inscrições. Então, aí fizemos a seleção curricular e depois chamamos para entrevista os currículos selecionados. E não tivemos, assim, grandes dificuldades. É óbvio que um tipo mais especializado ou outro, houve menos inscrições. Mas, de uma maneira geral, para o corpo de enfermagem, que era a nossa insegurança maior, tivemos bastante disponibilidade de vagas. E a maioria, creio, da própria cidade. No máximo, alguém aqui da região, aqui do outro lado do Rio, ou da proximidade aqui dos municípios mais próximos. Certo. O Hospital Regional, ele foi projetado, claro que para atender a demanda da região, mas também para ser um hospital escola, para atender o curso de medicina. Você já firmar uma parceria com a UFMS, para que ele seja também, funcione como hospital escola? Na verdade, nós já fizemos os primeiros contatos. Avançamos até um pouquinho já, né, Demetrius? Precisamos só formalizar. Isso nos interessa muito, para a instituição interessa muito. Sei que para o governo do estado também interessa muito. Porque para nós é nada melhor do que ter uma mão de obra qualificada aqui já, né? Então, você consegue ofertar esse espaço para os estudantes e você consegue formar pessoas já num perfil adequado do que a gente já trabalha. Então, um pouco do que o Demetrius falou, a Instituto Aco hoje tem 23 anos. Cerca de 9 mil colaboradores, 30 unidades espalhadas pelo país, já tem parcerias com algumas outras universidades. E aqui nós tivemos alguns contatos já com a Universidade Federal. Precisamos só finalizar um convênio de fato, mas é de total interesse para todas as partes. E eu acho que ali é um campo de estudo muito interessante para os estudantes e é um campo de atração de profissionais para nós e que nos interessa muito. Então, com certeza, o trabalho para que seja um hospital escola, ele avança desde já também. A gente recentemente viu aí hospitais filantrópicos, né, realizando manifestações, protestos devido ao baixo recurso que é disponibilizado pelo governo federal para manter os hospitais. A gente sabe que não é fácil manter um hospital, as tantas casas aí passando por dificuldades. Como manter um hospital regional do porte, do de Três Lagoas, dessa estrutura oferecendo bom atendimento para a população? Olha, posso falar da experiência que nós temos já com o governo do estado do Mato Grosso do Sul. Há três anos nós fazemos gestão do hospital de Ponta Porã num formato exatamente igual ao que será feito aqui em Três Lagoas. Nós nunca tivemos nenhum problema financeiro. O que o Instituto Aqua como organização social de saúde faz? Faz a gestão do recurso público que o governo do estado tem. Então, em três anos que nós já temos essa parceria estabelecida com o governo aqui, em nenhum momento tivemos nenhuma dificuldade financeira. Então, não é da nossa parte ter como falar qual que é essa dificuldade. Porque graças ao bom trabalho feito pelo governo do Mato Grosso do Sul, financeiramente e administrativamente, e falo inclusive na pessoa do secretário Flávio Brito, que hoje responde pela pasta, é uma grande parceria de fato. O que é a gestão? A gestão é uma parceria de uma organização social com o governo. Então, aqui de fato a gente consegue mostrar como esse modelo funciona. Inclusive, a gente vinha de um modelo desacreditado no estado, quando nós entramos aqui, há três anos exatos, em fevereiro de 2019, nós iniciamos o trabalho em Ponta Porã. Três anos depois a gente conseguiu entregar uma unidade à qualificação ONA, que é uma qualificação de excelência de atendimento dentro de uma unidade. Então, quer dizer, a gente tem uma unidade gerida 100% pelo SUS, em parceria com uma instituição sem fins lucrativos, que somos nós, que é o Instituto Aqua. Só que assim, é diferente de uma filantrópica. A gente faz a gestão de um hospital do estado, numa parceria estado-iniciativa privada sem fins lucrativos. O Ministério da Saúde repassa o recurso para o governo do estado e o estado fica obrigatório de repassar para vocês. E tem também recursos do próprio estado, e não só o Ministério da Saúde. Qual que é o valor que vai ser para poder administrar, necessário para manter a estrutura do Hospital Regional de Três Lagoas? Aqui é cerca de 6,8 milhões por mês. 6,7 milhões por mês. De saber como lidar com diferentes situações. Mas é o projeto que foi apresentado, né? Então, nós estabelecemos um teto dentro desse valor que foi estabelecido em edital. Vencemos um edital com outros concorrentes, inclusive. Então, esse é o teto estabelecido para que a gente faça a gestão. A partir desse valor teto, aí é o trabalho que é um pouco da nossa vantagem. Nós conseguimos comprar melhor, contratar melhor. Então, assim, é essa engenharia financeira administrativa que nós temos que fazer. É a expertise que vocês têm, né? Exatamente. Vocês já administram hospitais de onde? Quais cidades? Atualmente, nós temos contrato com três governos do estado. Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Maranhão. Bom, a gente fica torcendo, né? Para que dê certo esse atendimento, porque esse hospital regional foi tão aguardado, né? A gente acompanha todo o processo desse hospital desde 2011, quando foi anunciado pelo então ex-governador, pelo então governador André Putinelli. E agora, depois de mais de 10 anos, vai se tornando uma realidade. Tomara que dê certo, que possa prestar um bom atendimento para a população de Três Lagos e de toda a região. É o que a gente espera, viu? Com certeza. Esperamos também. Colocamos à disposição o nosso trabalho, a experiência de 23 anos do Instituto Aqua, aqui no estado, a experiência de 3 anos, junto já ao governo do Mato Grosso do Sul. A experiência de Ponta Porã é um exemplo muito interessante para que a população de Três Lagos e região possa saber como é que a gente atua junto ao governo. Falo com muito orgulho do exemplo que é lá, de ter pegado um modelo desacreditado e ter transformado numa ação que hoje ele é reconhecido nacionalmente, internacionalmente, né? Porque a qualificação ONU, a certificação ONU, ela é internacional, na verdade. Então, hoje a gente tem reconhecidamente, dentro do governo do estado do Mato Grosso do Sul, já um exemplo dessa parceria de que deu certo. Então, a gente espera trazer para a população da região o mesmo trabalho, a mesma dedicação que a gente já tem em outras 29 unidades do país. Pois é, o Demetrius está aí com esse desafio também, que não é fácil administrar um hospital dessa estrutura, desse portidão, né, Demetrius? É, realmente é desafiador, mas eu sou bastante vinculado ao SUS, como profissional de saúde também, eu amo o SUS, e entendo que a forma de gestão dessa unidade é a melhor possível. A gestão do estado é uma gestão do estado, em contrato de gestão com a OAS, ela traz uma tranquilidade, e eu te falo com bastante segurança que eu não aceitaria esse desafio se fosse para fazer a gestão pública da unidade. Mas a gestão, nesse sistema de contrato de gestão com a organização social, você traz uma celeridade, uma tranquilidade para a gestão que você não tem, infelizmente, você não tem na gestão pública. Então, é isso que possibilitou, em última instância, nós estávamos, acompanhamos o projeto lá de Ponta Porã, estava a diretor-geral lá, nós pegamos uma unidade completamente destruída e entregamos como a primeira unidade 100% SUS acreditada a nível ONU1 no estado, e o 16º no Brasil, que é talvez tão grande. Então, nós vamos, em nome de Jesus, nós vamos colocar aqui o segundo hospital acreditado, vamos fazer acontecer, e eu tenho certeza que, com o envolvimento do Estado, com a boa disposição política do Estado e da gestão estadual, na pessoa principalmente do Flávio Brito, o pessoal daqui também, o doutor Eduardo Rocha, todo mundo disposto a fazer acontecer a coisa. E nós vamos conseguir, de imediato, já dia 15, se Deus quiser, no aniversário da cidade, conseguir começar esse projeto, que é bastante desafiador, mas é um projeto muito bonito. Até lembrando, você colocou como hospital escola, né? Ontem eu ainda vi alguém falando hospital universitário. Ele vai ser um hospital escola, mas não vai ser hospital universitário, porque ele vai continuar sendo gerido pelo Estado. Então, nossa disposição é bastante grande, e a receita, através do Instituto Aqua, através da gestão por OS, é, no meu ponto de vista, mais fácil de dar certo. E nós vamos conseguir.